O presidente interino, Michel Temer, entrou com tudo e quer alterar uma série de regras já existentes na administração federal. Agora foi a vez do seguro-desemprego. A Defensoria Pública da União, a Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral também da União e o controle interno do Ministério do Trabalho, todos estes órgãos fizeram mudanças que já começaram a valer nesta segunda-feira. Para saber mais sobre as alterações, eu converso agora com a advogada trabalhista Gabriela Falchi. Tudo bem, Gabriela? Boa tarde. Boa tarde. Gabriela, eu acho, a gente estava conversando um pouquinho antes, essas mudanças de agora, na verdade, são reflexo de um problema do final do ano passado? Explica pra gente. Sim, em meados de dezembro do ano passado, houve uma atualização do sistema de cadastro e habilitação do seguro-desemprego. E acho que talvez em virtude da crise, houve uma incongruência nesse sistema que repercutiu em perca de dados, em perca de processos. E há notícias que desde o dia 20 de abril desse ano, um contingente de 90 mil empregados tiveram cessados os seus benefícios previdenciários. A gente pode falar, então, assim, que foi um grande problema no sistema de informática, é isso? Sim. E dados não estão casando? Para se ter uma ideia do que aconteceu, há empregados que estavam gozando do seguro-desemprego, que mensalmente estavam recebendo benefício e abruptamente tiveram benefício cessado. Então, há realmente fuga de dados do sistema, há empregados, por exemplo, em que o vínculo de emprego foi finalizado e no sistema consta que esse vínculo perdura. Ou seja, que ele ainda está empregado e ele está desempregado. Então, assim, a situação é bastante crítica em relação a isso. E de abril para cá, a situação está ficando pior. Talvez em virtude da crise econômica que nós vivenciamos hoje, o sistema não tenha dado conta do contingente de habilitações do seguro-desemprego, porque realmente não há notícia de tamanho desemprego no país, e por um erro que talvez seja do sistema, entendeu? Tanto é verdade que agora com essas mudanças, eles vieram para viabilizar o acesso, para acelerar o processo de análise do requerimento do seguro-desemprego. Isso que eu ia te perguntar. O que mudou? Foi a semana passada, foi feito o anúncio, mas começou a valer a partir de hoje. Sim, exatamente. As mudanças que nós temos em vista a partir dessa notícia foi o seguinte. Para quem era dono de empresa, para quem era empresário individual, porque o que é uma cultura muito grande no Brasil? As pessoas se tornam empresárias, abrem uma empresa, têm um contrato social, são empresários individuais, e simplesmente não dão baixa quando a atividade se finaliza. Então, o que acontece? Quando ele, por exemplo, ele simplesmente formalizou uma empresa, não deu certo, começou a trabalhar com carteira assinada. Se ele for dar, se ele for dar entrada no benefício do seguro-desemprego, ele vai ter cessado, por quê? Porque ele ainda é um empresário e aquela empresa não foi dada baixa. Lá para aquele outro processo dele. Por quê? Porque o seguro-desemprego, ele é um benefício previdenciário que ele visa a manutenção do empregado que foi dispensado sem justa causa. Entendeu? É um benefício em dinheiro, pago mensalmente, pode variar de 3 a 5 parcelas, mas é para quem não possui renda. Então, o que o sistema entende? Que se eu for empresário, eu tenho uma renda. Ele não vai saber se essa empresa que está no meu nome, se ela está ativa, se ela está inativa, se eu tenho rendimentos a partir dela. Então, eu preciso sempre dar baixa na empresa. Entendeu? Se não, eu vou continuar tendo, pelo sistema, eu vou continuar tendo renda. Outra mudança que nós tivemos foi em relação ao sócio que se retirou da sociedade. O que que acontece? O sócio, se ele se retirou da sociedade, entende-se que ele não tem mais renda, mas a gente precisa comprovar isso para a Previdência. A partir de quais documentos? Uma certidão da junta comercial ou então uma própria certidão de averbação no cartório em que estão depositados os documentos constitutivos daquela empresa. Se ele não é mais sócio, ele não tem direito mais aos rendimentos daquela empresa. Então, na verdade, tem que deixar tudo claro, né? Tudo como deveria ser, né? Mas, na verdade, nós precisamos informar a Previdência que nós não temos nenhuma fonte de renda. Desse modo, nós fazemos jus, então, ao benefício previdenciário, que é o seguro-desemprego. E, Gabriela, quem já está, por exemplo, com um processo, descobriu que tem um processo, que está com um problema nesse processo, até pode ser em razão desse sistema que teve esse problema desde o fim do ano passado. O que que acontece a partir de agora com essa medida que começou a valer hoje? Ela veio, na verdade, para viabilizar, para acelerar a análise desses processos. Então, ao invés de cadastrar um novo recurso, o que que a gente tem para... o que o trabalhador precisa fazer? Facilitou-se a produção de prova documental. Vamos supor, se o empregado estava recebendo normalmente o seguro-desemprego e veio uma decisão para ele falando o seguinte, ó, seu benefício foi cessado em virtude do seu vínculo de emprego perdurar. Eu tenho toda a documentação que comprova que eu não estou empregado. Então, eu preciso, munido dessa documentação, ir até um posto da Previdência Social e juntar essa documentação do processo que já está correndo. Eu não abro outro processo. Não é abrir outro processo, não é cadastrar um novo recurso. Por quê? Porque são meios de não... não é informalizar o processo, mas de acelerar. Entendeu? Que, na verdade, isso também beneficia o trabalhador. Porque, pensa, um empregado que ficou desempregado abruptamente em razão da crise, estava contando com o seguro-desemprego e, do nada, simplesmente cessou o benefício. E, com certeza, é muito mais difícil começar tudo de novo do que já dar andamento nesse processo. E, para se ter uma noção, em virtude dessa incongruência do sistema, trabalhadores estavam se dirigindo até o posto do INSS e eles estavam pedindo cinco meses para agendar a habilitação do seguro-desemprego. Não, a gente espera que, com certeza, isso aí, agora, essas mudanças, elas venham para beneficiar todos que necessitam desse benefício aí, né, tão grande, tão necessário e fundamental nesse momento de crise. Gabriela, muito obrigada. Obrigada a você. Mais uma vez aqui com a gente. Obrigada pelas informações.